Fala galera, fãs de futebol! Vocês estão vindo aqui mais precisamente do meu Vascão da Massa Que hoje a gente vai fazer uma lista aqui dos 11 piores que já vestiram a camisa do Vascão Obviamente eu vou fazer do Vasco porque o Vasco é o meu time de coração Aqui nesse canal a gente faz geralmente a lista dos melhores e piores de poesquiques e nerds e tal Mas hoje a gente vai fazer especificamente os 11 piores lástimas que vestiram a camisa do meu time de futebol Aí o Ribamar já está aí, né? O que será que ele está ali, né? Então, vamos começar essa lista? Vamos fazer essa brincadeira hoje? Lembrando gente que é a minha lista, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, se você quiser botar outro jogador Eu botei certas regras aqui, por que eu coloquei certas regras? Porque eu acredito que tem que ser jogadores que sejam responsáveis por alguma tragédia que aconteceu com o Vasco Naquele período que ele atuou, no caso Por isso que eu vou começar agora com o goleiro O goleiro com certeza tem que ser ele Diogo Silva O Diogo Silva foi, com certeza, o responsável pelo Vasco aí em 2013 Aquele cara era uma carniça! Meu Deus do céu, era ruim, cara! Ruim é ruim o Diogo Silva O Diogo Silva, junto com o Alessandro e o Michel Alves, fizeram uma trinta de carniça de goleiro ruim no Vasco em 2013 Foram os grandes responsáveis do Vasco aí pela segunda vez em 2013 Tem gente que fala assim, ah, podia ter colocado aí o Thabit Que era o motorista do Pet, não Mas o Thabit não ajudou o Vasco a cair Por isso que o Diogo conseguiu botar com certa tranquilidade na minha lista E foi um... Ai, nossa senhora Eu vou passar muita raiva nessa lista Eu sempre vou passar raiva nessa lista Eu estou sentindo uma treta! Mas enfim, vamos continuar essa lista aqui agora Com o nosso lateral direito Tem que ter um lateral direito aqui E ele é recente Recente, Rafael Galhardo Rafael Galhardo veio até com uma pompa De que seria o substituto aí O Pikachu mais no meio e ele na lateral Cara, sem mentira nenhuma Foi um dos piores jogadores que eu já vi jogar no futebol Que jogador horrível esse lateral direito do Vasco Rafael Galhardo Jogou na base do Flamengo Teve passagem agora no Grêmio O Renato Gaúcho tentou salvar o futebol dele Mas não teve direito O jogador é ruim de natureza Ele é ruim Ele é fraco Ele não consegue correr Ele não consegue combater Ele não consegue apoiar Ele não consegue defender A gente não concorre que ele serve mesmo É só para ser peso de papel E olha lá Se não consegue ser isso Eu não sei Agora a gente vai agora Para o nosso zagueiro central Vamos deixar para o quarto zagueiro O zagueiro central que eu escolhi aqui É um dos grandes responsáveis do Vasco E pela primeira vez na sua história Cara, o que o meu pai odeia Esse cara não está escrito O pai odeia esse cara Jorge Luiz Jorge Luiz Jorge Luiz Se você está me ouvindo Você é Jorge Luiz Está na minha lista Com certeza É muito ruim O jogador E junto com ele O jogador de seleção brasileira O jogador de seleção brasileira Sei que teve uma história bonita No futebol Antes do Vasco Mas foi a coisa do Vasco Meu Deus do céu Cris Cris foi um dos piores zagueiros Que ela jogou para a camisa do Vasco Disparado Um dos piores zagueiros Que ela jogou para a camisa do Vasco O Cris Fez uma Tem uma partida assim Acho que foi na estreia dele No campeonato brasileiro de 2013 Cara Ele conseguiu perder na velocidade O cara deu um palo nele Dava para dar uns 5 votos Igual o Steve Rogers fez com o Falcão O Capitão América Cara Foi ridículo Ridículo E é que o zagueiro que era de alto nível Uma história bonita E pela seleção Mas pelo Vasco Meu amigo E ainda era capitão Aquela desgraça Tá perfeito nisso Ainda era capitão Beleza Na lateral esquerda Vai ser uma surpresa para muita gente Porque muita gente não conhece ele Porque ele fez uma passagem Para o Vasco da Egipto Mas Eu como Vascaim Eu tinha só 17 anos naquele tempo E foi assim Uma tragédia para mim Que foi O Edu Pina Cara Esse Edu Pina Era muito ruim Edu Pina O dia desse eu estava procurando Os lances dele aqui Para botar aqui no canal Nesse vídeo aqui Cara É difícil você procurar um lance Presta É muito ruim Muito ruim Não apoia Não defende Não tem força Não tem velocidade Não tem chute Tem nada É um jogador medido E agora vamos para a nossa volância Nossa volância Que é um jogador que além de ser ruim É fake Minha peste João Nilson João Nilson também estava naquele elenco horroroso De 2008 João Nilson E é um dos jogadores mais feios do mundo É o João Nilson também Que além de ruim Porque além de ruim De volta Ainda tem que ser feio Já que eu comecei com o João Nilson Aqui como volante A gente vai fazer aqui Um 4-3-3 Vamos fazer um 4-3-3 Aqui então Vamos deixar ali De três Vamos botar dois meias Aqui Então o outro cara Mas eu não sei o que tinha na cabeça desse cara Que colocou ele de meia Eu não sei como é que a gente não cai no 2018 Eu não sei Por que botaram o Fabrício De camisa 10 O Fabrício De camisa 10 É brincadeira o negócio Também com a torcida do Vasta O Fabrício Ele é um dos grandes responsáveis É uma entrevista lá com ele Porque ele era super engraçado É foda que o cara desse aí Tem respaldo Na porra do Elenco É brincadeira É a gente que é o trouxa Que a gente assiste Na porra do jogo desse Quer dizer O Fabrício E o Fabrício É o meu 10 E a faixa Vou dar a faixa de capitão De ruidade pra ele Do meu time O Fabrício Agora vamos abrir aqui A 30 de ataque do Vasco Aqui Vamos começar com ele Que ele já tá bem aqui atrás Lucas Ribamar Cara, o Ribamar Torcida fez música Pra zoar A torcida do Vasco Foi tão calejada De ter tanto jogador ruim A verdade é essa De ter tanto jogador ruim Do Vasco Que aí bota a música Com a carniça ruim Dessa aí Cara, isso é ruim É com muito gosto Ruim Ruim Ele tem assim Coleções e coleções De cagada Com a camisa do Vasco Golzinho Acreditavelmente perdidos Ele é Truculento Ele chega Se batendo Ele não sabe cabecear Ele não sabe se posicionar Direito Cara É um tipo de jogador Moderno assim Que pra mim não dá Não dá esse jogador Moderno que se diz Em ter força física Velocidade Porque a técnica dele É zero Eu não sei como é que Esse cara é profissional Eu não sei como é que Esse cara é profissional Sinceramente Ó Parabéns a diretoria do Vasco Ter cobrado Esse lixo Ai que burro Dá zero pra ele Outro jogador Que eu vou colocar aqui Na lista aqui É um cara da base do Vasco Que jogou agora Acho que ele Começou a subir Se não me engano No início da década De 2010 E até hoje Ele é do Vasco Até a gravação Desse vídeo Ele pertence ao Vasco O Vasco empresta ele Todo o tempo Caio Monteiro Esse Caio Monteiro Ele é horrível O jogador Ele não consegue ser veloz Ele não consegue finalizar bem Chuta mal com as duas pernas E até um Não sei se ele é Défico ou se ele é Crioto Não sei se ele é Défico ou Crioto Não sei Ele jogou com os times Olha o Gorola do Vasco Que eu acho que ele Ia ser pior ainda Jogar só com o Carlinhos Então eu sou um jogador Medio que ele é E ele nunca conseguiu Se firmar no Vasco Ele não conseguiu Se firmar nem os times Que ele é emprestado Ele não conseguiu É muito triste Cara Muito triste E fechando a nossa lista Hoje Vamos terminar com ele Valdir Papel Cara O Valdir Papel Se você estiver vendo Esse vídeo Você tirou o título Você vê que o Valdir Se você vai ser campeão Mas cara Você tirou a chance De a gente disputar O título Em 2006 Contra o Flamengo Você fez isso Com toda a nação Cruz Maltina Cara Simplesmente O Renato Gaúcho Ele representou 15 milhões de torcedores Ao empurrar o gol de papel Naquele dia Ele foi empurrãozinho assim É Mas era pra ter dado Um catiro e papo Na cara daquele merda Que ele tem feito aquilo ali Cara Pra ser expulso No começo do primeiro tempo Numa final Contra o Flamengo De Copa do Brasil Caramba Meu Deus do céu Eu sei que Eu fazendo essa lista Que me dá uma raiva Tão grande Que eu vou lembrando Desses caras Então é isso aí Eu espero que meus amigos Vascaínos Que vejam esse vídeo Se solidarizem comigo E compartilhem essa tristeza Que é infelizmente Com diretorias medíocres Com diretorias medíocres Que tem que trazer Jogadores que não correspondem A grandeza Que é o Vasco Que não entendem O que é o Vasco A gente tem que aceitar Esse tipo de jogador Com a nossa camisa Mas espero que isso mude em breve As coisas estão mudando pra gente Que isso não vai voltar a acontecer Espero muito Que o contrato do meu Mãe Tudo já acabou Logo rápido E que a gente Consiga passar por cima E só Lembre disso Com Algumas passadas Que isso seja só Passado Na nossa vida Que a gente agora seja Você gostou desse vídeo Se você quiser outros vídeos Parecidos desse De listas Fala aqui comigo Aqui embaixo Nos comentários Deixa lá o seu comentário Deixa seu like Se você gostou Você que é Vascaíno Dá aqui uma sugestão Aqui embaixo Nos comentários Quais são os outros jogadores Que eu esqueci Por que eu esqueci Os jogadores Fala pra mim Eu queria que você Colocava esse jogador Porque ele foi responsável Por esse momento Deixa aí Você é de outro clube Caiu aqui no vídeo Por acaso Fala aí também A sua lista Dos jogadores Do seu time Se você é Tricolor Se você é Botafoguense Se você é de outro estado Do Rio de Janeiro Então Fala aí Deixa aí o seu comentário Aí embaixo Que eu quero saber Um abraço E fui Tricolor 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 Tricolor